Chegou a vez de conferirmos como é que foi o sábado de carnaval no município de Estância, mas especificamente na Praia do Abaís. O nosso querido Loholima nos mostra a partir de agora tudo o que aconteceu por lá. Sim, mora! Orla da Praia do Abaís em Estância. Aqui no meio do povo dá pra sentir essa energia carnavalesca do destino mais procurado pelos poliões da região sul e centro-sul do estado. E é claro que eu não poderia ficar de fora dessa festa. Começou no último sábado a programação de Carnaval do Abaís e a animação deu início com o show da cantora Shirley Strindade, que não deixou ninguém parado. E eu estou com ele, responsável pela chave da cidade durante os dias de carnaval de Estância, o rei Momo Márcio Costa. Márcio, que responsabilidade e alegria! É muito grande, é uma satisfação estar como rei Momo nesse carnaval de Estância. Já sou há quatro anos o rei Momo, tivemos a parada aí dois anos por conta da pandemia e estamos votando de novo com força total para os foliões da cidade de Estância e os demais que venham brincar nosso carnaval na cidade de Estância. Mais uma figura emblemática aqui do Carnaval de Estância, a rainha do carnaval, ela, Raiane Mendonça. Raiane, conta a sua história com a escola de samba e se tornou também rainha. Conta pra gente! Eu comecei na amante do samba, como madrinha, depois fui convocada rainha e hoje sou rainha do carnaval de Estância. Então você sabe sambar muito? Sei, sei, vamos lá. Vamos chamar um samba e aí você agora vai lá que eu vou também. Para a realização de um evento de tradição como esse, é necessário um olhar especial para a cultura local, tarefa realizada pela gestão do município. O trabalho da Secretaria de Cultura é dar justamente essa estrutura de festa para receber os nossos foliões com toda forma e alegria para poder proporcionar a todos os turistas que aqui apareçam na nossa cidade, compareçam na Praia do Abaís, nas Praias do Saco, os povoados também e principalmente para os desfiles das nossas escolas de samba que acontecerá no dia 21, na terça-feira de carnaval, com quatro escolas de samba. Esse desfile tradicional que mostra a potência da nossa cultura, a força da nossa história e é isso, o Carnaval da Estância. Ao lado do prefeito Gilson Andrade, responsável por liderar essa organização, nesse grande carnaval, fala um pouco sobre essa folia que retorna, matando a saudade, né prefeito? Exato, passamos dois anos sem carnaval por causa da pandemia e a gente retoma essa grande festa que é tradição aqui na Estância. Tanto aqui na Praia do Abaís, começando hoje, hoje, amanhã, segunda. Estão aqui hoje, palco aqui da festa, tudo muito bonito, tudo muito tranquilo, muita gente, a família aqui se divertindo. Temos aqui uma equipe de segurança, atuante, guarda municipal, equipe contratada pela prefeitura, a polícia militar lá fora dando toda a assistência. Então a festa, bonita, uma festa organizada. Estância abrange toda essa diversidade cultural. Então a Estância faz o maior e o melhor Carnaval do Estado de Sergipe. Carnaval aqui em Estância no Abaís e o pessoal não brinca quando o assunto é criatividade de fantasia. Como é seu nome? Kelly. Kelly, me diga uma coisa. Que fantasia é essa? Da diabinha. Que diabinha. É, foi o que eu percebi. Chifrinho, também tem aqui, ó, esse instrumento, tá toda de vermelho. Que ideia foi essa aí? Eu me inspirei pra me animar na festa, pra gente fazer uma coisa diferente. É, mas não espeta ninguém com isso, né? Não, não. É só na brincadeira. Mas tá fazendo sucesso, porque todo mundo quer pegar pra espetar. O voce divertindo, é isso, Kelly? É verdade. Então, simbora, vamos lá, Kelly. Me diz uma coisa, como é seu nome? Bárbara. Bárbara, que animação é essa aqui no Carnaval do Abaís? Então, a gente tem que curtir, né? Tem que aproveitar, porque é o momento de descanso. Sofia, me diz uma coisa. Eu tô vendo você de tiara. A tiara é tendência no Carnaval aqui no Abaís e Estância? Com certeza. E qual a sua inspiração da sua tiara? Pega na internet mesmo. Normalmente é assim, a menina bota a tiara e o rapaz... A plaquinha. Aí a plaquinha deixa o bonito. Deixa em casa. Deixa em casa, tudo bem. Mas é importante se divertir, né? Com certeza. Alisson, o Max, ele aqui comigo. E olha só, com aquela energia que o Carnaval de Estância aqui no Abaís merece. Demais, eu tô muito feliz, eu fórico demais com a banda. A gente já preparou tudo, preparou um repertório muito bacana pra vocês. E a gente mata a saudade do Leva Norte. Caldeirão e todo sucesso. Agora o negócio é o seguinte, lá no Você em Dia eu sou conhecido como o dançarino, né? Porque eu tenho um molejo específico, especial, né? Então assim, eu vou passar o microfone pra você, você canta e eu vou dançar. Tá bom? Pode ser? E cadê a nossa cantora que tá assistindo a gente? O negócio é o seguinte, minha amiga Luiz Wine, ele vai fazer uma homenagem, já que você cantou aí no estúdio, ele vai cantar também Dona de Mim. Esquece tudo, estourou. Agora ó, meu dançarino aqui é especial. Pega a visão. Dona de Mim, não faz assim, vai mimar. E é diferenciado, hein? Eita! Eu te vejo malha, ia de parar, parou. Gata da academia, TV Atalaia. Olha só, é isso mesmo. Jaqueline Cruz e... Luiz Wine. E Luiz Wine, Deus abençoe a vocês. Eu vi ontem o vídeo, excelente cantora, tá bem afinada e era pra você tá aqui pra você cantar comigo, tá bom? Animação no camarim e lá no palco nem se fala. Alisson Max levou a galera ao delírio. E olha só que só foi o primeiro dia, hein? Carnaval no Abaís e Estância é assim, com ventos que sopram alegria. Simbora, simbora, simbora. Simbora, simbora. Simbora, simbora. Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém.